A CIDADE NO BRASIL Queria só aproveitar este bocadinho para dizer que Andrés Lopes Gonçalves esteve muito bem no festival da canção. Não esteve, pessoal? Sim! Não passei, afinal. Mas a canção número 3 era muito boa. Nina, posso dizer o que eu quiser? Tudo o que tu quiseres. Posso dizer as palavras o que quiseres? A ideia é essa. Vamos lá. Leonor Seixas, vamos lá saber qual é o sítio onde mais te custa fazer depilação? No sítio atual onde estou a fazer depilação definitiva. No pipi. Na cona, na cona. Bom, sim senhora. Aliás, eu até vou dizer uma coisa. Eu achei que era na parte dos lábios que dovia mais, mas não é. É na parte de cima, naquela parte de cima do... Leonor Seixas. Mas olha, agora acho que eu vou ter mais sonhos. Ela perguntou se precisa dizer tudo o que quiser. Leonor Seixas. Já não tenho mais. Já não tenho isso, já não tenho. Mas pronto, nessa parte do meu. Aqui na parte de cima do pipi. Muito obrigada, boa noite a todos. Acho que ela vai continuar. A minha mãe está a ver isto. Deve estar a pensar, oh filha, eu não sei porque... Leonor, percebi agora a informação que afinal não é para dizeres a primeira coisa que te vem à cabeça. Acabei de chegar agora. Foi a minha mãe que te ligou. Foi a minha mãe que te ligou. Sim, sim. Muito bem, Leonor. Minha mãe deve ter ligado. Segunda pergunta. Já te apaixonaste por alguém com quem contracenaste? Não. De todo. Pelo contrário. E como é que isso acabou? Eu acho que vamos passar à próxima pergunta. Eu queria saber. Eu acho que ela já explicou. Tá bem. Queres fazer a próxima? Vamos a isto. Leonor, qual foi a pior coisa que te aconteceu quando trabalhavas como empregada de mesa em Nova York? Para trabalhar com uma empregada de mesa. Queria ser atriz e estava ali frustradíssima a trabalhar com uma empregada de mesa. E queria comer a comida do restaurante e só serviam a comida de merda. Para os empregados. Senhor, por favor, mais uma vez aquele abraço. Leonor, em Los Angeles foste vizinha do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Ouviste alguma gritaria? Os apartamentos às vezes não têm placa de sonorização. Pelo contrário. Pelo contrário. Era só amor. Achavam o casal harmonioso. Mas entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Muito bem. Na verdade, na verdade, nós nunca sabemos o que é que vai na vida íntima das pessoas. Ora bem. É verdade. E olha, por causa disso, só por causa disso, qual é assim o teu free pass? Aquele assim, aquele crush que é surgindo a oportunidade, pronto. Benedict, não é preciso continuar, já sei. Benedict Cumberbatch, the love of my life. Muito bem. Elementar. Carmen, Leonor. Espero que meu marido não esteja a ver que eu acho que ele já começa a ficar com uma... Leonor, tu falas várias línguas e estás a aprender mandarim. Mas tu consegues insultar-nos em chinês? Ah pá, com muita pena minha ainda não. Isto é uma verdade. O que é que consegues fazermos em chinês? Pouco, porque tenho me baldado bastante das aulas. Muito bem. Leonor. Tens alguma alcunha? Leo. Há muita gente que me chama Leo. Há muita gente que me chama Lolita. Não me perguntem porquê. Não me perguntem porquê. Eu acho que pode ter a ver com a resposta à primeira pergunta. Não. E... Mas eu até vou... Esta coisa das pessoas que terem os nomes e depois chamarem outros nomes eu também não percebo. É verdade. É Kiki, é Titi, é não sei quê, é Teté. Não vai ser. Pá, para quê? É Tereza e Tereza, não é Teté? Pronto, já passou. Isto problema está com uma densidade... Pá, Leonor é Leonor. Não há nonoa para ninguém. É Leonor. Filmena, mena. Estou... Fica aí com isso. Bom, Leonor, qual foi assim o truque mais manhoso? Mais manhosão que já recorrestes para conseguir chorar numa cena? Ah, eu não preciso correr a truques porque a minha técnica não é... É fotíssima. É muito forte. Oh, meus amores, é só usar aquele batonzinho do Carmex. Ah, é? Põe-se um bocadinho na dedo e está a andar. Oh. Muito bem. Ficámos a saber, estamos informados. Ou então, também se pode fazer uma coisa, que é ler a cena, e trabalhar. Sentir, representar e há de vir naturalmente. Ora, isto vai. Leonor, antes crias... Muita atenção, é a última pergunta. Antes crias... Ainda bem que isto é a última. A série é que é a última. Isto está nesta cadeira... É que daqui a pouco vão-nos tirar do ar, porque isto já está... Antes crias, o grande casting nos Estados Unidos te levaria a uma carreira internacional prodigiosa, mas nunca mais poderias ver a tua família? Ou... Mimos caseiros para todo o sempre, mas à custa de uma vida inteira de telenovelas, incluindo sempre uma cena manhosa de sexo com uma mocas ao Léo? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, isso é a melhor pergunta que alguma vez, mas alguma vez, ever, ever, me fizeram em televisão, em rádio. Eu não sei responder. A sério? Sim, e é mesmo a melhor pergunta. Eu não ponho nunca em causa os mimos em casa, porque os mimos em casa são os melhores mimos que eu tenho. Do meu marido, Pedro Brandão, que é a coisa melhor do mundo. E isso nunca vai estar em causa e eu nunca vou largar. Só vou perder se ele for à vida dele. Foi muito bonita. Nem direito. Foi a pessoa no ar com a Lilo Ságio. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, Lilo Ságio. Já.